Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado, se envolvi com a mulher Que bebe dobrado, não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não, mulher toma decisão Toma decisão, ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher toma decisão, toma decisão, ou vai morrer de cirrose E aí, qual é bem? A doa das pés, ou é o HK? E aí, qual é você? A doa das pés, ou é o HK? A doa das pés, ou é o HK? Aníbo, DJ, bigodinho de margarida gostoso A doa das pés, ou é o HK? A doa das pés, ou é o HK? Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado, se envolvi com a mulher Que bebe dobrado, não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não, mulher toma decisão Toma decisão, ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher toma decisão, toma decisão, ou vai morrer de cirrose E aí, qual é bem? A doa das pés, ou é o HK? Cachaça, te danci de bebê E aí, qual é você? Agora tu até esprez Ou é o HK? Cachaça, te danci de bebê Você tem tua atração Humuam, pois já temhel Humuam, pois já temhel Humuam, pois já temhel Humuam, pois percebem SERSE Transcrição e Legendas Pedro Negri